Música Uma carreta, lá de cima eu vi, porra, Bruce Lelou Uma conversa, porra A carreta dele não aliviou não, dois Lá em Mocinho, tu lembra? Calador do Corujinho, gente A carreta dele não aliviai o patroquete não, dois Você tem que botar, botando Aí tem a boa Ele botou no acento Caiu de barra, tapete E bruxa e força do vinte e dois Passou de graça E eu Esses caras das adentas, ele me fechou essa viagem agora, botei por cima Botei por cima e caí Carreteiro, ali Aí galera, depois do arrancão Oi Bota isso daqui, ó Estão no YouTube Olha aqui galera, olha o que chegou agora pra nós Da saiteiria Gourmet Olha, botei férias Vem aqui cumprimentar nós Falou que vinha um açaizinho Pra nós montar Vamos abrir aqui pra ver como é que é Abra pra mim aí, abra pra nós aí Ai, que chique, gente O que é isso aqui? Treme de ninho Olha, até os docinhos Olha, gente Aquele dia que eu vim pra cá Eu passei na frente, né Tira uma foto lá na porta da loja Na orla, né Na orla, né Sim, sim A orla de o azeiro Aí galera O azeiro é assim, galera Açaizinho É do Belém? Qual é que é o do Belém? Esse aqui é o de Belém do Pará Esse aqui é do Belém? É Mas vamos pro Belém, né Vamos pro Belém, né Começa aí, por um E esse? Esse aqui é o tradicional Aham Creme de ninho tradicional E Belém do Pará Qual é que é a diferença? Esse aqui tem 40% Fruta de açaí E esse tem 80% Esse é mais puro, mais... Ah, o que falam que é açaí mesmo É lá no Belém, né Sim Sim Na verdade, eu fui que eu levei ele De Belém a 100% Sim, amigão Obrigado aí, tá Valeu, sobremesa E aí, vocês que ficarem esperando Isso É o melhor do dropa do Recido Eu não hoar É o melhor doce Eu não eu for Afezcabaré 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 Quero esquecer Sua vida Afezcabaré 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 Afezcabaré